Fala aí galera, beleza? Então, aqui é o Drew, eu acho que alguns me conhecem pelos vídeos de IBF e tal, mas os que não me conhecem eu sou do canal também. E eu e o Lucas vamos começar a fazer vídeos de H1Z1, isso mesmo. Isso eu tô postando uma parinha aí do que eu joguei até agora, não sei nada do jogo, então não critiquem. Mas é isso aí, a gente vai trazer bastante vídeos, vão mudar um pouco o foco na de Warface. E é isso aí, espero que gostem do vídeo e falou! E aí 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 E aí